E ainda falando sobre saúde, você já ouviu falar de doenças ocupacionais? Aquelas desenvolvidas no exercício e na profissão? Pois é, condições impróprias de trabalho, comportamentos inadequados estão entre as principais causas do desenvolvimento de doenças ocupacionais. Esses e outros fatores podem gerar incômodos constantes, dores e até mesmo afastamentos temporários ou definitivos do trabalho. Mas como proteger os trabalhadores e preservar a saúde de cada um? Quem respondeu esse questionamento para a gente foi Samuel Monteiro, gerente de recursos humanos da Unifacisa. São várias estratégias que a gente pode utilizar para mitigar, para evitar, para diminuir a questão do adoecimento no ambiente de trabalho. Programas relacionados ao bem-estar do colaborador, então incluir os colaboradores num programa de saúde ocupacional voltado para as ginásticas laborais, programas que indicam um formato de saúde, de vida saudável. Então tudo isso facilita e melhora o ambiente de trabalho para eles. O ideal é que as empresas foquem sempre nessa ótica da prevenção. Sim, sempre prevenir e falar de saúde, não de adoecimento. O nosso foco é saúde, então que a gente tenha uma saúde boa, que a gente possa promover uma saúde nossa, pessoal, bacana, para o nosso ambiente de trabalho, para a nossa família, e também envolver um pouco a liderança. Uma liderança preparada para que tenha um bom contato com o seu colaborador, sempre aplicando o feedback, sempre estando próximo, tentando identificar qualquer coisa que possa estar dificultando, ajuda a promover a saúde. Esse é um dos maiores formatos que as empresas devem agir hoje para não falar de adoecimento, sem falar de saúde. No caso em que se vislumbra, se ocorre um adoecimento, qual deve ser a postura da empresa? Identificando que existe esse adoecimento no ambiente de trabalho, é tentar usar meios para reduzir. E aí aconselhamento de procurar um profissional que possa ajudar. As empresas, na grande maioria das vezes, já possuem psicólogos, possuem médicos de trabalho, que podem facilitar e reduzir e até acabar com esse adoecimento no ambiente de trabalho. Qual a importância para a empresa priorizar esse bem-estar mental dos trabalhadores, ter esse olhar, em que medida isso vai melhorar, vai ampliar as condições tranquilas de trabalho? Hoje o maior capital, o capital mais precioso de qualquer empresa são os colaboradores. Então a gente tem que promover isso de forma frequente, a saúde do nosso maior bem, que são as pessoas, são os nossos colaboradores. Porque sem os colaboradores, sem os funcionários, nenhuma empresa é empresa. Então é importante a gente manter esse capital humano muito bem, saudável, bem estável, ele está estável lá no seu ambiente, para que a gente consiga ter bons resultados, porque é necessário. Nenhuma empresa vive sem entregar resultados, sem entregar um resultado financeiro ali para os sócios, para os donos, para a multa nacional, para o capital, enfim. Então a gente precisa manter o nosso maior bem, saudável, tranquilo, e promovendo e entregando os resultados. Quem na equipe tem a sorte de ter uma pessoa de sapé, não tem problema, né? Porque hoje a Bruna Moraes trouxe abacaxi para todo mundo aqui, então está um dia, todo mundo muito saudável aqui, muito feliz, né? Porque é abacaxi lá de sapé, muito bem. É, tem essas coisas, mas nem todo mundo tem essa sorte, né?